Eu, em 13 de 12 de 77, eu integrei na Unesp, feito um concurso, assim, pelo Diário Oficial, porque eu trabalhava na prefeitura na época, no gabinete do prefeito, e como na prefeitura era um dia sim, um dia não, o salário era menor na época, então, eu olhando no Diário Oficial, que a reitoria Unesp estava precisando de motorista. Eu prestei concurso, fui aprovado, depois me colocaram no esquema da Unesp, iniciei na reitoria, na época era o primeiro reitor nosso, foi o Luiz Ferreira Martins, e o vice-reitor Armando Otávio Ramos. Iniciei com a chefe da assessoria jurídica, que era a Sandra, a doutora Sandra Juliane Miranda. Aí eu fiquei um pouco com ela, alguns meses, e fui requisitado para o gabinete pelo doutor Armando, porque o Jorge, que era motorista dele, na época a religião dele não permitia trabalhar fora de horário de final de semana. Então, ele pediu à doutora Sandra que me cedesse para poder viajar com ele, que ele morava em Botucatu, que ele era de lá, e ele acabou gostando do meu trabalho. Então, me requisitou diretamente para o gabinete e colocou o Jorge com a doutora Sandra, e dali para cá só deu o gabinete. Saía um reitor, entrava outro, indicava, então fica com o Antônio, porque não vai deixar desejar. E, graças a Deus, eu dei a minha vida aqui pela reitoria todos esses anos, me aposentei com dignidade. Fui convidado também depois pelo professor Castilho, para a editora nossa da Unesp, e acabei ainda ficando quatro anos com ele no gabinete. Em 2002, aí eu parei de vez. Aí só descansar, só para a família mesmo. E eu vivi na Unesp com muita dignidade, viajei muito. É como às vezes eu até brincava com o pessoal, o que um piloto tem de voo de avião, eu tenho de estrada na reitoria da Unesp. Todas as unidades nossas, conheci fora de São Paulo, outros estados, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, cheguei a conhecer através da nossa editora. E agora aqui, reitoria mesmo com os reitores, gabinete, só foi mais mesmo as unidades nossas fora da sede. Então, eu, muito feliz nessa minha trajetória, a Unesp, e agora torço para o meu filho também, que está na nossa Fundo Unesp, como motorista também. É, porque a minha família toda, praticamente, a gente iniciou, eu fui o último na prefeitura, mas a minha família toda foi municipal. Pai, sogro, tio, primo. Então, já veio, então veio de berço essa minha profissão. É uma profissão que eu gostava, então o meu pai mesmo falava para mim, você, então, exerça com dignidade. Então, eu abracei essa profissão e fiquei, porque o meu tio era motorista do presidente da Câmara. Um primo meu era do Tribunal de Contas. Outro meu primo era motorista do Secretário de Obras. O meu pai era chefe da mecânica da Bresser de máquinas pesadas, tratores. e meu sogro era encarregado de obras da Regional Santana. E de lá para cá, então, eu gostava, falei, pai, eu quero ser motorista. Então, aí, iniciei na prefeitura, no gabinete do prefeito, e depois eu vim para a reitoria, aposentei na reitoria, e então eu faço parte dessa família. Curiosidade teve muitas, entendeu? Então, às vezes a gente, assim, ia viajar, principalmente o professor Arthur Macedo, que foi o nosso reitor também, e a gente, às vezes, nos campos para viajar, a gente ia para poder pernoitar, acabava voltando, era meia-noite, saía de tal lugar, e ele falava para os diretores dos campos, não, não, dorme, já está tudo programado para dormir. Ele falou, não, eu confio no meu motorista, e nós vamos contando piadinha até São Paulo. Mas não chegava a contar piada, no primeiro trecho de rodovia ele já dormia, e eu vinha sozinho na saudade. Entendeu? E quando chegava, aí eu falava, nossa, piadinha que nós contamos até agora, né, doutor? E o senhor dormindo, eu aqui no volante sozinho. E o senhor dormindo, eu aqui no volante sozinho.